Oi gente, tudo bem? Então, enfim, eu li mais uma obra de Dickens e é sobre ela que eu vou comentar hoje que é outro clássico do autor, o Oliver Twist e eu também vou comentar sobre uma versão adaptada e sobre o filme do Polanski Eu não sabia se essas edições da Amarilis eram legais ou não, porque vocês sabem, não entendo nada de tradução pesquisei, não vi muitas resenhas com essas edições Aí a minha amiga Pathy até me emprestou uma, que é bem clássica, com a tradução do Machado de Assis e a continuação da tradução pelo Ricardo Lízias E acabou que eu marquei touca, porque eu achei que aquela era uma versão com a tradução inacabada do Machado e aí eu não quis ler, e bem não fim, não era Eu acabei lendo nessa aqui mesmo, que tem a tradução da Sônia Augusto Uma coisa que eu gostei, gente, é que, diferente de várias editoras que têm feito isso com essas edições bonitas de capa dura e têm colocado aquelas folhas fininhas, que fica tudo transparente Eu gostei dessa edição aqui, ela não tem as folhas finas Enfim, a gente tá falando então de mais um clássico de Dickens, que foi escrito em 1837 E novamente a gente vai ter aí então, como a maioria das obras de Dickens uma crítica social dura e uma denúncia às instituições da época do século XIX na Inglaterra E com Oliver então não é diferente Ele é considerado, se não o primeiro, um dos primeiros romances ingleses que tem uma criança como protagonista E eu já gostei por conta disso, porque, vocês sabem, já comentei Eu gosto de livros com protagonistas crianças Nesse caso não é o Oliver o narrador O narrador é onisciente, mas gostei da mesma forma Eu já conhecia a história do Oliver Twist, porque eu já tinha assistido o filme e lido algumas adaptações Então assim, não teve toda aquela graça, porque eu já sabia qual seria o final da história Então eu li mais mesmo pra apreciar a obra de Dickens na íntegra Pra quem não conhece, acredito que dificilmente alguém não conheça mais A gente tá falando da história de um órfão Que começa ali sua história numa entidade, num orfanato E aí a gente já tem algumas denúncias aí de como era a situação das crianças na época Nos orfanatos da Inglaterra Em Londres particularmente Porque a fome na época era muito grande Então a gente tem aí, já no começo do livro, aquela cena clássica Que quem assistiu alguma adaptação com certeza vai lembrar Do Oliver ter sido sorteado pra ir lá com o seu pratinho Pedindo mais comida O que causou total alvoroço ali na instituição Porque onde já se viu pedir mais comida Eles já ganhavam o seu mingauzinho de todo dia E pra eles era uma afronta, um absurdo Após esse fato, então ele é enviado pra trabalhar Na casa de um agente funerário Agente da funerária Onde ele fabricava caixões E aí ele era obrigado a dormir no chão, no meio dos caixões A mulher dele tratava bem mal Dava os restos de comida pro Oliver E tinha lá um adolescente que era o ajudante E ele considerava o Oliver como seu subordinado E aí os maus tratos eram dos mais diversos, né? Desde bullying aí até maus tratos físicos mesmo Até que um dia o Oliver surta então E acaba sendo culpado ainda por surtar, né? Porque o menino lá falou mal da mãe dele Que ele nem conhecia E ele acabou batendo no menino Ficou de castigo Enfim, depois dessa passagem Ele resolve então fugir dessa casa Pega a trouxinha dele e sai rua fora, né? Nessa parte a gente tem assim uma parte bem comovente Porque esse trajeto que então ele decide Decide ir pra Londres A gente tem aí uma representação muito grande Da tristeza do personagem, né? Da solidão, da rejeição, né? Então começa por aí já a crítica E uma grande diferença que eu vi Entre aquela primeira obra do Sr. Pickwick Para o Oliver Twist Que também, né? Começou a ser escrito em capítulos e em folhetins, né? Que as primeiras obras do Dickens eram escritas assim Então tem assim mesmo essa conotação mais triste Por se tratar de uma criança E também pela trajetória do Oliver aí durante a história, né? Ele acaba chegando em Londres E ele é abordado por uma gangue de crianças, né? A gente vê toda a representação aí da delinquência juvenil Então na época E essa gangue, ela era gerenciada pelo Fajim Que era um senhor que ensinava as crianças então A arte de furtar, né? Essas crianças tinham então como rotina de trabalho Irem à praça, né? Ao centro de Londres E no meio daquela muvuca toda Eles roubavam carteiras, lenços, relógios, enfim, né? Aí começa então a trajetória aí E o crescimento, né? Um pouco da maturidade do Oliver Nessa percepção, nessas experiências aí com essa gangue E um pouco de, de certa forma Um teste ao caráter dele, né? Porque o Oliver, ele tem uma essência boa E ele acaba permanecendo, né? Lutando durante toda a história E é aí então que o Dickens retrata, né? Nessa trajetória do Oliver Uma das maiores problemáticas daquela época Que era a época aí da eclosão da Revolução Industrial, né? Na época as crianças eram obrigadas então a trabalhar Não existia nenhuma lei quanto ao trabalho infantil E a gente tinha crianças então trabalhando em fábricas nessa época De 12 a 16 horas por dia Com pouca comida, sem descanso Realmente era bem cruel, gente E as fábricas queriam as crianças Porque elas eram mão de obra barata, né? Então pra mim foi a maior problemática do livro E a maior denúncia do Dickens Embora ele coloque, como nas outras obras que eu li Coloque também denúncia ao sistema judiciário Ao sistema religioso Sempre tem uma pitada disso aqui e ali Em alguma passagem Mas pra mim a maior denúncia dele Foi com relação ao trabalho infantil das crianças naquela época E eles encaixam então essa literatura de Dickens no realismo Porque realmente ele colocava a realidade da época, né? Toda aquela sujeira, toda aquela falta de higiene Doenças e essa parte do trabalho excessivo aí Só que na minha percepção Eu tenho percebido nas obras de Dickens Não comentei nas anteriores Que apesar dele ser um escritor Voltado pra esse realismo E voltado pra essa crítica social muito forte Eu percebo que ele sempre tem também Um cunho meio espiritualista nas obras dele Apesar dessa crítica social De ele lutar por essas questões sociais Ele acreditava que toda mudança Deveria ocorrer de dentro para fora Na transformação do indivíduo Que apesar desse coletivo cruel A transformação mesmo Ela também vem do interior de cada um, né? Ele representa isso pra mim no Oliver Twist Porque chega a ser até, assim, um pouco irritante O quanto o menino é bonzinho, sabe? Porque a gente sabe que o externo transforma, né? A pessoa acaba revoltando de alguma forma, né? A pressão externa E ele consegue ali lutar contra isso E aquele coraçãozinho sempre bom E sempre perfeito, né? Mas eu acredito que Dickens quis representar isso então Essa bondade contra tudo que existe lá fora Você ter realmente esse esforço De permanecer com aquela essência E lutar com todas as forças Pra que as coisas boas aconteçam de dentro pra fora E acabem contaminando de alguma forma, né? O exterior Vejo isso, vejo um pouco disso na escrita do Dickens Porque me pareceu nessa história que ele explora muito Essa maldade do ser humano contra outro ser humano Independente da classe social Embora ele aborde essa coisa do trabalho infantil Mas ele tem muito essa coisa das pessoas de ruas Ele mostra isso com essa gangue do Fajim Então as próprias pessoas pobres Acabam explorando os mais fracos do que elas, né? Como se fosse uma cadeia de exploração aí E nesse caso do livro As crianças são então, né? Aquele elo mais fraco da sociedade E com certeza elas são as mais exploradas E as mais abusadas no livro Acho que é uma história bem legal Apesar de ser triste, né? Claro que ela vai ter um desfecho aí Afinal de contas é um romance, né? Tem uma outra problemática também Que eu vou comentar quando eu falar do filme Mas assim, apesar de ser uma história triste Eu acho que ela revela muito, né? Pra variar tem um contexto histórico muito importante E inclusive falando de contexto histórico Gente, já vou comentar então Sobre essa adaptação aqui, ó Que eu li também nos vídeos do Don Quixote Quando eu li Don Quixote Eu li a adaptação dessa coleção da Abril Gente, como eu tô gostando dessa coleção Essa coleção não é muito nova Mas também não é Acho que ela é de 2012 Então é mais ou menos, né? Eu já vi vários desses em Cebo Eu tenho até uma Obdique nela também Mas eu não li a obra ainda E aí como eu tinha Oliver Twist Eu resolvi tirar a dúvida Se realmente era boa E a sensação que eu tive Foi a mesma de quando eu li Don Quixote, gente Como é legal essas adaptações Pro pessoal mais jovem, sabe? A linguagem é muito legal E ela é toda ilustrada, gente Ó, tem umas ilustrações bem bonitas, né? Então aqui praticamente eu fui lendo em paralelo Eu lia 30% daqui e lia 30% daqui Eles praticamente compactaram aqui Um livro de 400 páginas Pra uma adaptação de 200, né? Então vamos dizer que eles cortaram 50% aí Mas não achei que cortou muito da história Ficou bem legal Inclusive é uma opção que eu dou Pra quem quer ler algum clássico E não tem saco pra ler muito calhamaço Que a gente não anda na era dos calhamaços, né? Então fica a dica aqui, gente Pra você conhecer pelo menos a história, né? Saber da obra clássica Assim, acho bem legal Gostei bastante E assim como eu falei no Don Quixote É uma coleção que ela traz todo um apêndice aqui Com o contexto histórico da época Por exemplo, aqui ela vai falar da Revolução Industrial Do trabalho infantil A história da educação Como era naquela época, né? Que a gente ainda não tinha o conceito de escola Isso veio depois da Revolução Industrial Os orfanatos Gente, muito legal Tem um glossário com as palavras utilizadas no livro também Que precisam ser interpretadas Tem um prefácio aqui pra entender o autor A cronologia do autor Gente, é muito legal Fica aqui a dica Porque eu já vi várias edições dessas aqui Bem baratinho no Sebo Naquela Top Livros Que vende livros a 10 reais E tem espalhado por aí Então fica a dica Gostei bastante E eu vou começar a comprar mais dessas adaptações aqui E falando do filme Então um pouquinho, né? Pro vídeo não ficar muito longo Eu, na verdade, revi Porque eu já tinha esse filme Já tinha visto Essa adaptação do Polanski Que é uma das mais comentadas, né? E até dizem que ele fez Esse filme para os filhos dele Que a intenção dele é que fosse um filme mais infantil Mas, na minha opinião, de infantil não tem nada Aliás, a história não tem nada de infantil E eu gostei bastante de rever o filme Aí depois de ler a obra Deu para ter umas impressões mais, né? Aprofundadas aqui Acho que o filme é bem fiel à obra Ele conseguiu manter nas cenas Toda aquela atmosfera sombria Suja de Londres Falta de higiene Ruas bagunçadas Então a gente consegue entrar mesmo No clima da história Não gostei do ator Embora eu adore os atores criança Gente, mas eu não gostei Agora, percebendo Depois de ler a obra Eu que na primeira vez que eu assisti Não percebi muito Mas depois de ler a obra Eu não consegui, sabe? Ligar o ator aqui O personagem, o Oliver Twist Com o do livro Achei que faltou muito desse ator Assim, que ele foi muito mais ou menos Sabe? Achei que poderia ser mais Então não gostei muito da atuação dele, não Mas o filme é legal E a única coisa que eu notei Assim, de relevante De diferente mesmo É que no filme Aquilo que eu falei Que eu ia comentar O livro, na verdade Na minha opinião Ele tem duas problemáticas, né? Ele tem dois núcleos, né? Ele tem aquele núcleo Dessa trajetória do Oliver Quando o Oliver vai pra Londres E toda essa maturação do personagem Na verdade Tudo que ele passa Até onde vai culminar E ele tem também o núcleo Que vai falar das origens do Oliver Twist, né? De onde veio Qual é realmente a história O passado dele, né? Porque no começo do livro A gente só sabe que a mãe dele morreu Quando ele nasceu E ele é órfão, né? Aí depois, no meio do livro Vai desenvolver Entram personagens Que fazem parte do passado dele E a gente vai ter No decorrer do livro também A resolução dessa problemática Afinal de contas Quem é o Oliver Twist? Da onde ele veio? E essa problemática Não tem aqui no filme, gente Então aqui Só vai ter a trajetória dele mesmo Órfão E em Londres E até o final dele ali Que aí fica um pouco Em aberto Do que é no livro, né? No final do livro A gente realmente sabe Qual é a origem do Oliver, né? Então acho que fica legal comentar Que pra quem leu a obra Então a gente vai botar Que não tem Essa parte do livro aqui E com isso Claro que o Polanski Acabou suprimindo Alguns personagens Que são importantes na obra Porque fazem parte Do passado dele Eu acho que basicamente É isso, gente Eu não entrei muito Em aprofundamento Sobre essa obra Porque Oliver Twist É uma das obras Mais conhecidas do Dickens, né? Só queria mesmo Deixar registrado aqui Então na playlist Que eu fiz a leitura E deixar meus comentários Até pra depois, né? Minhas impressões futuras Aí alguma comparação Então fica aqui a dica Eu acho que Eu vou continuar lendo Na cronologia, né? Mas agora Eu não pesquisei Qual que é o próximo Mas eu acho que é um Dos que tem Publicado pela Marilis também Vou deixar na tela aqui E se for Eu não vou Não tenho ainda Tenho que adquirir Mas provavelmente Vai ser a próxima Leitura de Dickens Então ficou aqui Minhas impressões Sobre essa edição Sobre a história Sobre a adaptação E o filme E a gente se vê No próximo vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Legenda Adriana Zanotto